A escolha da música, assim, bem no início da pandemia, o Reno, que é um compositor muito amigo nosso, ele fez essa música Deus Tem Um Plano. Deus tem um plano na hora do seu problema, no seu desespero. Então, no início da pandemia, com certeza, todo mundo até agora, lógico, muito assustado. E eu achei muito bacana, cantei essa música em duas lives minhas. Aí, quando o pessoal da Disney falou do projeto, eu disse, cara, então a música eu acho muito legal. Então, quando surgiu a ideia, eu citei o nome de alguns artistas. O Clóvis já tive a oportunidade de, acho que umas três oportunidades em orações que nós fizemos em Fortaleza, na Casa de Amigos. É incrível pra mim poder participar dessa collab, porque a collab é o futuro. E a gente tá lidando com dois fenômenos da música, né? O Wesley é um fenômeno. E o Caso Worship também é um fenômeno, né? De uma música contemporânea, de adoração. Ei, gente, nós somos o Caso Worship, estamos aqui no Casa Erra. Que local incrível! É uma alegria muito grande estar participando disso, fazendo essa parceria com dois nomes, que, de certa forma, tem levado alegria pro público e outro, levado uma mensagem tão linda. E nós unimos essas mensagens pra abençoar a vida de pessoas. Pra gente é um prazer muito grande. As músicas que eu escuto, né? As pessoas dizem, qual tipo de música você gosta? Eu gosto muito de louvor. É um momento onde a gente tá ali sempre conectado com Deus. E hoje ver a abertura que se tem pra se falar de Deus, do amor de Deus. Então isso é um presente muito maravilhoso e precioso. É uma oportunidade também de abençoar nichos e públicos que, talvez, no nosso trabalho, a gente sonhava em abençoar, mas talvez não conseguiríamos. Na entrevista, né? Galera, aqui é o safadão. E eu tô aí, não, safadão, nós caros de safadão é de Deus também. É hora de cuidar de perto da tua família. É um marco muito grande e é uma contribuição maravilhosa pra música cristã. Então, eu me sinto, como parte disso, muito abençoado e, enfim, feliz. Uma junção perfeita pra cantar essa canção e tenho certeza que vai ter uma resposta muito positiva.